Olá, meninos e meninas, feira de cantando. Vamos lá começar mais uma videoaula, né? Se preparem aí, ó, observem aí o material que vão precisar, peguem o lápis, a borracha, peguem o caderno, e aí se atentem às informações, às orientações que a prova vai passar durante essa aula, para que elas sirvam, né? Para que você consiga aí continuar com as suas atividades feitas em casa. Tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula é de ciências humanas, e aí nessa aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre da monarquia à república. A Pró já vem falando aí em videoaulas anteriores, né? Algumas informações, contando um pouco aí da história do Brasil, né? Em relação ao sistema de governo da monarquia e também ao da república. A gente já viu aí informações sobre a chegada da família real, sobre como os monarcas se instalaram em nosso país, e a Pró também já falou aí da proclamação da república, como as eleições para presidente foram acontecendo e mudando no decorrer do tempo. E aí a gente percebe essa mudança, essa transformação da monarquia à república, a saída aí de um sistema de governo onde quem governava era um rei, para vir aí para um sistema de governo onde quem lidera o poder, né? O poder executivo é um presidente. E aí a gente observa diversos acontecimentos históricos, né? Que marcam a história do nosso país, para que tudo isso acontecesse. E aí foram muitas as lutas, as conquistas de direitos, para que o processo aí de governo do nosso país, o processo atual, obedecesse aí ao que a gente já viu, já definiu, já estudou sobre democracia. E é onde o povo, né? Passa a ter o poder de escolher, de dar sua opinião e de participar de alguma forma aí do processo de governar e de liderar. Não só o nosso país, mas também aí a gente já viu que a democracia, ela acontece também quando eu voto para o governador, para o prefeito e para todos os outros representantes dos demais poderes que dividem aí a organização política do Brasil. E aí a gente volta à nossa contextualização, já que a gente vai falar aí de monarquia, é importante a gente entender como esse processo, né? Se iniciou, como esse processo aconteceu. A Pro traz aí o mapa Mundo, né? E aí a imagem nos mostrando, desde aí a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. E aí a gente sabe que o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Portugal passou aí a explorar as nossas terras, né? As nossas riquezas, todos os materiais em relação a produtos que o Brasil poderia oferecer para Portugal. Mas o Brasil não tinha sua independência. E Portugal era governado, era administrado no sistema aí de governo da monarquia. Então existia um rei em Portugal, que dava as ordens para a colônia aí do Brasil. É importante a gente observar também que existiam aí outras colônias, né? Existiam outros lugares aí, também colônias pertencentes a Portugal, as quais Portugal também fazia aí as suas explorações, né? Das riquezas. Mas vamos lá continuar. A vinda da família real. Então o Brasil já era governado por Portugal em seu sistema monárquico. Mas isso acontecendo, ó, de lá, de Portugal. Aí, em 29 de novembro de 1807, a família real parte de Portugal para o Brasil. E aí, em 22 de janeiro de 1808, a família real aporta em Salvador. A gente já estudou aí na aula anterior como esse processo aconteceu e quais os motivos levaram, né? A família real, junto com toda a sua comitiva em vários navios, saírem de lá de Portugal e virem morar no Brasil. O Brasil, ele serviu aí de refúgio para a corte portuguesa, né? E foi uma manobra aí do príncipe regente Dom João. Fugindo aí das tropas, né? De Napoleão Bonaparte, o imperador aí da França. E queria tomar conta da Europa aí nessa briga aí, junto com a Inglaterra. Ele queria brigar com a Inglaterra. A Inglaterra era aliada de Portugal. Para não perder esse poder aí, a família real fugiu para o Brasil. E aí, para garantir o êxito dessa transferência, o Reino de Portugal teve o apoio aí da Inglaterra. E depois, né? Depois que a família real chega ao Brasil, passa por Salvador e se instala no Rio de Janeiro, muitas transformações começaram a ser feitas, né? E aconteceram muitas mudanças, principalmente aí no Rio de Janeiro, que foi a cidade em que recebeu a família real e foi mudada a capital para esse lugar. A intenção era transformar o Rio de Janeiro aí numa nova Lisboa. Então, muitas construções e muitas formas em relação aos costumes também foram mudados para que o ambiente do Rio de Janeiro ficasse o mais parecido possível com o ambiente lá que a família real vivia em Portugal. Mas aí, a volta de Dom João a Portugal aconteceu. Ele não ficou aqui o tempo inteiro, né? Vieram fugidos para cá, de Napoleão Bonaparte. Mas, dado um certo momento, passaram-se aí alguns anos, eles voltaram, aí foram 14 anos, aí eles voltaram para Portugal, como consequência direta da Revolução do Porto de 1820 e da Convocação das Cortes, que idealizavam o retorno da família real e também da corte portuguesa. Então, o fim dado a esses conflitos lá em relação a Portugal, a Napoleão Bonaparte, né? Foi pedido aí, depois da Revolução do Porto, que aconteceu aí lá em Portugal, que a família real retornasse a Portugal. E aí, Dom João arrumou aí suas coisas junto com sua família e retornou à sua terra. A decisão tomada em 22 de abril de 1821, Dom João VI nomeou, então, Dom Pedro, príncipe regente. Então, ele passou, foi embora para Portugal e deixou como príncipe regente o seu filho, Dom Pedro. Quatro dias depois, em 26 de abril, despediu-se e voltou para as terras lusitanas. E aí, depois, né, que Dom João retornou com o Pedro no Brasil, Portugal tomou várias medidas para enfraquecer seu poder, pressionando a voltar, propiciando assim a recolonização. Pedro desobedecia muitas ordens recebidas aí de seu pai, né? Muitas ordens vindas lá de Portugal. Tinha, assim, ideias relacionadas à intenção de liberdade do Brasil, enquanto aí colônia ainda pertencente a Portugal. E aí, por não, por achar que essas ideias, né, não eram aí viáveis ou não tariam aí benefícios para Portugal, Seu pai tentou enfraquecer seu poder e a visão que as pessoas tinham de Dom Pedro. Exigiu até que ele voltasse, né, para Portugal. E a decisão dele ficar ficou conhecida como o dia do fico. Foi quando ele decidiu não obedecer a essas ordens. Ele decidiu a não obedecer porque a ideia, né, de Dom João era fazer o processo de recolonização do Brasil por observar que o Brasil estava crescendo, se desenvolvendo e que aquele lugar onde ele trazia tantas riquezas poderia, então, se tornar independente. E aí, como já era uma ideia que estava em acontecimento, né, em processo, a proclamação da independência brasileira aconteceu. E aí, em 7 de setembro de 1822, foi um passo decisivo para o início da organização do Estado brasileiro. Então, nesta data aí, de 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência brasileira. E o Brasil passou a ser aí um país livre, né, deixou de receber as ordens de Portugal e passou a ser governado, a ser liderado, por quem estava aqui, não devendo aí mais obrigações relacionadas à exploração que Portugal fazia aí ao nosso país. E aí se iniciou, então, o período monárquico brasileiro. Porque a partir do momento em que o Brasil foi proclamado independente, né, se proclamou também um rei para comandar esse país. E aí, o rei foi justamente Dom Pedro, que passou a ser chamado aí de Dom Pedro I, por ser aí o primeiro rei que o Brasil teve. E aí o período monárquico dividiu-se em três fases bem distintas. Teve aí a fase do primeiro reinado, que vai da independência em 1822, até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Nessa fase aí aconteceram muitas ações importantes, principalmente aí diante de muitos acontecimentos negativos, mas teve aí a produção da primeira Constituição brasileira. Mas as pessoas começaram a ficar insatisfeitas com as ideias de Dom Pedro I. E muitas revoltas, né, começaram a acontecer em nosso país. Então, Dom Pedro aí abdicou do trono e foi embora para Portugal. Então, ele não quis ir lá atrás, mas aí nesse momento onde as coisas começaram a sair, né, um pouco do seu poder, e as pessoas começaram a discordar de algumas de suas ideias, ele deixou o Brasil e foi embora para Portugal. E aí o Brasil passou por uma das fases aí distintas do período monárquico, que é a fase conhecida como regência. Nesse período aí, o rei, né, governado no Brasil, era um regente, era alguém substituto. Substituto. Por quê? Porque Dom Pedro tinha o seu filho, né, também chamado de Pedro, ainda criança. Ele só tinha cinco anos. Então, ele não podia ainda ser nomeado o rei do Brasil. Então, precisou que alguém assumisse provisoriamente o trono até que Dom Pedro, aí que foi proclamado aí Dom Pedro II, por ser o segundo rei, tivesse idade suficiente para assumir esse trono. Então, a segunda fase aí conhecida como regência cobre os anos de 1831 até 1840. Foram, então, aí, ó, nove anos esperando o príncipe passar a ter uma idade suficiente para virar o rei do Brasil. E aí temos, então, a terceira fase do período monárquico, né, conhecida aí como segundo reinado. E aí vai da antecipação da maioridade de Dom Pedro II, em 1840, até a proclamação da república, que aconteceu em 1889. Por que que fala que antecipou a maioridade? Porque Dom Pedro II tinha ainda aí 15 anos, mas por já ter passado longos anos, né, a espera aí dessa maioridade, e o Brasil aí como rei regente, né, um rei substituto, se pensou em antecipar essa maioridade para que Dom Pedro II pudesse assumir logo o trono. É interessante a gente observar que, assim, Dom Pedro I, ele não quis, né, ele optou por não estudar várias línguas, por não ter alguns conhecimentos científicos, né, alguns conhecimentos artísticos também, relacionados ao que era oferecido para os príncipes na época. Mas o seu filho, alguns pontos na história até colocar, que foi o primeiro nerd brasileiro, porque ele era muito inteligente e estudioso. Era conhecedor aí das artes, de várias ciências, então era uma pessoa muito entendida de diversos assuntos. E aí, com apenas 15 anos, ele foi nomeado segundo rei do nosso país, e ficou governando o nosso país até a proclamação da república, que aconteceu em 1889. E aí chega, então, a proclamação da república. O que aconteceu durante todos esses anos, né, em que Dom Pedro II assumiu, então, aí a liderança e o governo do nosso país? O regime monárquico começou a entrar em decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai em 1870. Existiam aí muitas insatisfações em relação ao que acontecia em nosso país. Então, muitas pessoas importantes, né, reclamavam aí das decisões e também de algumas ações tomadas pelo poder que governava o Brasil. Então, diante dessas insatisfações, se pensava em mudar o sistema de governo e não mais ter um rei, e sim um presidente. Após aí o fim da Guerra do Paraguai, principalmente, diante de várias outras, né, revoltas em que o exército teve êxito, que conseguiu aí, né, se destacar, se viu aí nos militares, né, pessoas importantes e que teriam, né, esse poder e essa possibilidade de tomar o governo do Brasil e fazer aí um governo bom. Então, eles adquiriram aí muita credibilidade em meio, não só à população, mas também, né, as principais lideranças do nosso país. E aí a proclamação da república aconteceu em 15 de novembro de 1889. Nesse processo aí da proclamação da república, né, os militares, eles tomaram o poder do rei e passaram, então, a estabelecer um sistema de governo diferente, né, tiraram a monarquia e estabeleceram, então, aí a república. E aí, até então, um governo provisório foi formado e o marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como o primeiro presidente do Brasil. E aí outros envolvidos nesse golpe militar que tomou o poder do rei assumiu também pastas importantes no governo. Aí é interessante a gente observar que nesse processo aí não houve uma eleição, não é? Os militares tomaram o poder do rei, de Dom Pedro II, e eles é quem assumiram aí as posições relacionadas à administração do país. E aí, o que aconteceu no país depois que foi proclamada a república? Muitas coisas foram mudadas, né, foram aí acontecendo no decorrer da história. E aí, uma coisa que aconteceu logo de imediato foi que a família real foi expulsa no dia 16 de novembro e no dia seguinte embarcaram com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. Nesse período aí, Dom Pedro II já não estava aqui no país, ele já tinha saído. Estava aqui a sua filha, a princesa Isabel, e algumas outras pessoas que pertenciam à família. Arrumaram aí as malas e já no dia seguinte, né, saíram do país para o seu exílio lá em Portugal. E aí, é importante a gente observar que eles trocaram símbolos nacionais e aí novos heróis, como, por exemplo, Tiradentes, que até então era visto aí como um traidor, né, relacionado ao processo de independência do Brasil, passou a ser considerado aí um herói. E aí, eles começaram a mudar símbolos. Uma das primeiras coisas que mudaram aí foi a bandeira. Além da mudança na forma de governo, o Brasil passou a ser uma nação com poder descentralizado, porque foi implantado aí o federalismo. E aconteceram mudanças no sistema eleitoral, pois o critério censitário foi abandonado e foi estabelecido o sufragio universal masculino para homens com mais de 21 anos. É importante aí que nesse período as mulheres ainda não votavam, né, e só votavam aí os homens maiores de 21 anos e que tinham um poder aquisitivo maior. Então, muitos direitos em relação ao voto, em relação às eleições, elas foram mudando no decorrer do tempo. E muitas conquistas de direitos também foram acontecendo. O Brasil se tornou um Estado laico, porque a partir do momento que deixa a monarquia e passa a ser república, né, a igreja perdeu esse poder de dominação em relação a muitas decisões que eram tomadas em nosso país. Então, a igreja passou a... deixou de ser o centro, né, de muitas decisões. E o presidencialismo tornou-se, então, um sistema de governo. Então, aí, com o processo da troca da monarquia pela república, o Brasil deixa de ter um rei e passa a ter agora um presidente. E a APRA colocou aqui algumas imagens e informações para a gente entender, né, que existem diferenças entre monarquia e república. e que houve aí um caminho percorrido, né, para que essa mudança acontecesse em nosso país. Na monarquia, o país é governado pelo rei ou monarca, que exerce a função de chefe de Estado sem limites de poder ou tempo. Não há eleição, o poder decorre da hereditariedade e apenas integrantes da família real podem chegar ao cargo de rei. Aí a gente observa isso acontecendo, né? Dom João VI, que era um príncipe regente porque a sua mãe, né, não era considerada apta a governar, seria a rainha, mas ele é quem tomava as decisões. Ao sair do Brasil, deixa o cargo aí para seu filho, que também, quando sai, deixa para o seu filho. E assim funciona o sistema de governo quando a gente fala em monarquia, né? O poder é passado por hereditariedade, então é passado de pai para filho, no decorrer de todo o tempo. Não há uma eleição, não há aí a democracia acontecendo, as pessoas com o poder de escolher quem os governa. Então, além disso, o rei é o chefe maior, né? Não existe ninguém para fiscalizar, não existe ninguém para observar se o rei está cumprindo, né, todos os seus deveres e se está respeitando todos os direitos estabelecidos. Ele é o poder maior. Então, existem aí uma função diferente, né, em relação a esse sistema de organização de governo quando a gente fala em monarquia. E aí, apenas os integrantes da família real é que podem fazer a sucessão por tempo aí indeterminado desse poder. Quando passamos para a república, a gente já observa algumas diferenças, né? E diferenças muito importantes. Na república, forma adotada pelo Brasil em 15 de novembro de 1889, o país é representado por um chefe de Estado eleito pelos cidadãos que exerce a sua função durante um tempo limitado. A gente já observou, a gente já estudou, né, sobre como essa forma de governo, ela acontece. Então, existem aí um presidente eleito pelas pessoas que estão aptas a serem eleitores, né, escolhem aqui quem eles querem, né, que representem aí o poder federal e ele não governa sozinho. Existe todo um grupo, né, de outras pessoas eleitas, também pelo povo, que ajudam aí esse poder maior, representando o poder executivo, a fazerem as ações, né, exercer o seu papel e fazer as ações que a população precisa em relação às condições de vida, né, em relação também ao respeito dos direitos das pessoas que moram aí no país. E aí isso acontece através do voto, né, através da escolha que é livre daquelas pessoas que são consideradas aptas a serem eleitores. Agora é importante observar que de lá de 889, né, até chegar nos dias atuais, muitas mudanças aconteceram em relação ao voto, em relação a quem é apto a votar, né. Existia aí a questão de que as mulheres não votavam, que as pessoas que tinham um poder, uma renda menor, também não votavam. Então houve, houveram aí várias lutas e vários direitos adquiridos que foram mudando o processo de eleição, o processo eleitoral, para que chegasse no processo eleitoral democrático, que a gente observa acontecendo hoje. Mas o mais importante aqui é entender essa diferença entre monarquia e república. Monarquia está relacionada aí ao rei, como o poder, né, principal, passando o cargo de pai para filho, e república está relacionada o poder aí ao presidente, eleito pelas pessoas. E aí, agora, ó, é com você, a partir das informações que você teve aí nessa videoaula, né, observando as características históricas aí no decorrer do tempo que proporcionou para nós a mudança aí do sistema de governo da monarquia para a república, onde a gente passou, deixou de ter, né, um rei nos governando, e passamos a ter um presidente que não está aí, o rei estava lá para o resto da vida, não é? Só ia passando de pai para filho. O presidente tem um tempo determinado. A gente já estudou aí que o presidente fica no mandato de quatro anos e pode se reeleger para mais quatro, mas a gente já observa essa diferença também. Lá na monarquia era algo vitalício, né, algo que ia só passando quando o rei morria, o filho assumia ou a filha assumia e assim por diante. Na república já é diferente, né, o presidente é eleito por tempo determinado, assume a função, vai exercer ali todos os seus deveres como um representante da população, escolhido pelo povo, mas por um tempo que vai se findar, que vai acabar. e a gente observa toda a importância que isso tem quando a gente fala de democracia. A importância que o voto tem, né, em relação a decidir aí o que acontece com nossa vida, tanto no nível federal, quando a gente fala aí do poder executivo como presidente, mas aí as eleições acontecendo também em outros níveis, a gente já estudou sobre essa divisão de poder e a gente entende aí como a mudança de monarquia para a república trouxe para a nossa vida, né, o envolvimento com essa palavrinha tão importante aí que é a democracia. Trazendo aí um pouquinho da sua definição que é poder do povo. Estão lembrados? E aí que a nossa república seja realmente democrática, não é? Que possamos utilizar o nosso voto. Vocês não votam ainda, mas um dia vão ser eleitores e é importante a elaboração dessa consciência para que quando vocês forem eleitores aí votem conscientes daquilo que precisam fazer, daqueles que precisam ser eleitos, não é? Para fazer o bem pela população. A próxima despede aqui, tá certo? Preste bastante atenção aí na atividade que a sua pró ou o seu professor preparou para dar seguimento a essa videoaula. E a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau, turma. A gente se encontra aí numa próxima aula.